A mulher que eu amava Depois fiquei sabendo que o homem a deixou no mundo da madura Não demorou muito tempo, ela estava de volta à minha procura Eu fiquei com dó, quis até lhe dar a mão Mas o que ela me fez, não merece o meu perdão Eu fiquei com dó, quis até lhe dar a mão Mas o que ela me fez, não merece o meu perdão A mulher que eu amava, me deixou sozinho e foi morar com outro homem Eu fiquei desesperado e bebi muita cachaça, fiz até greve de fome Depois fiquei sabendo que o homem a deixou no mundo da madura Não demorou muito tempo, ela estava de volta à minha procura Eu fiquei com dó, quis até lhe dar a mão